Vamos lá então, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, como foi o final de semana em Três Lagoas? Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todo que nos acompanha pelo RCN. Tivemos um final de semana bastante movimentado no setor policial, Ana. Começando por sábado, quando policiais militares conseguiram identificar o autor de um furto acontecido na área central e que foi acabar lá na Zona Sul. Por volta das sete horas da manhã, proprietários de uma loja acabaram chegando e se surpreendendo que a loja estava arrombada e perceberam que o autor teria utilizado aí uma roupa de servente de pedreiro para tentar disfarçar e entrar dentro da loja e furtar os produtos. Policiais militares acabaram identificando quem era o rapaz que fez aí a invasão e o furto e conseguiram localizá-lo três horas depois, lá no bairro Parque São Carlos, já na divisa com o bairro Guanabara. O rapaz tentou correr dos policiais militares, entrando em um barraco onde estava residindo, um barraco abandonado, mas foi cercado e preso pelos policiais militares. Com ele, os policiais ainda localizaram a tornozeleira eletrônica que, segundo ele, estava respondendo por crimes como tráfico de drogas, homicídio e também furtos e outros delitos. O rapaz recebeu voz de prisão e indicou para os policiais militares que teria deixado os produtos furtados em outra casa, no bairro Vila Aro, mas chegando no local não havia nada. O rapaz disse que vendeu os produtos como relógios, correntes, entre outros objetos, por R$ 50,00 em diversos pontos, aonde ele passava e encontrava uma pessoa, ele oferecia e vendia para poder adquirir o dinheiro para comprar entorpecentes. E, Ana, ainda no sábado, já na parte da noite, a polícia militar foi chamada para comparecer ali na Praça Senador Hamstabit, na área central. Por lá, um homem de 35 anos acabou sendo levado para a DEPAC após utilizar uma faquinha de serra para ameaçar um colega, um conhecido. Segundo a vítima que chamou a polícia militar, ele recebe um valor em dinheiro da mãe do autor para que ele transfira esse dinheiro, passe para o autor que vive na rua. Como a mãe desse homem mora fora da cidade, ela usa a conta desse jovem para fazer o depósito e ele levar o dinheiro para o rapaz. O rapaz, acusando a vítima de ter roubado o valor que seria pertencente a ele, acabou pegando a faca e partindo para cima dessa vítima. A polícia militar foi chamada, precisou de apoio porque ficou um cenário conturbado por conta dos usuários de entorpecentes que estavam ali perto do palanque central, onde eles fazem uma espécie de repouso. Aí, o rapaz acabou sendo preso e levado para a DEPAC. Lá, ele prestou o depoimento, o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça e depois ele foi liberado. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de um caso de tentativa de homicídio. Um tio que deu uma facada no peito do sobrinho, sem motivo algum. E também um homem armado que passou na frente de um clube e disparou por cinco vezes contra os integrantes desse clube. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana.